Cruzeiro derrota o Atlético Paranaense lá no gigante da Pampulha, vai para a quinta posição, isso com o jogo a menos, Cruzeiro 100% no Mineirão. Deixe a sua curtida no vídeo, compartilha e vamos lá acompanhar a reação dos atleticanos perdendo para o Cruzeiro. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo inclusive para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. E que defesa do Léo Link, Letícia! Quando vem o time do Cruzeiro e escapou aqui pelo lado esquerdo, saiu o goleiro, bateu para o gol! Gabriel Verão! O gol do Cruzeiro na marca dos 15 minutos. Gabriel Verão bate para o gol na bola que sobrou do lado esquerdo, o Cruzeiro continuava apertando, foi para cima, faz 1 a 0 agora no Mineirão. O Cruzeiro está na frente do placar, Letícia Cabral. É, o atacante, né? Foi muito rápido, se aproveitou de uma sobra que o sistema defensivo do Atlético deu o somente de entrada na área. Ele não tinha nada a ver com isso e bateu no canto esquerdo do Léo Link, que até lutou, mas não conseguiu defender. Antes, o FIA fez uma grande defesa, evitando o possível primeiro gol da equipe do Cruzeiro, mas então nem o Brasil do Atlético vai perdendo. 2 a 0, segundo gol do Gabriel Verão no campeonato brasileiro. Olha a bobagem da marcação, Atlético no Tóquico! Verão! O gol do Cruzeiro! Rapaz! 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 Saga do Atlético, pelo amor de Deus, cara! Marcando em linha e dormindo no ponto! Se esses caras fossem de ônibus, CT do Caju, eu ia perder o ônibus todo dia! O Kaique Rocha não viu o Verão passar por trás dele. O toque de letra do Matheus Pereira acionando o Verão foi um primor. A linha de defesa do Atlético ficou comendo o bolo, rapaz! O toque do Willian para o Matheus Pereira. O Matheus Pereira de letra para o Verão, que dentro da área bateu de chapa contra pé, com a perna direita no canto, meio alto do goleiro Léo Link e o Cruzeiro abre o placar. Gabriel Verão, Cruzeiro 1, Atlético 0, Paulo, Roberto, Mil Grau, 1x0 para os caras. Bom, vamos lá. Primeiro, naquela primeira jogada, reconhecimento de campo. Kaique sabe que ali naquela região a bola não está rolando muito. Ele parou para fazer a parede, deixar a bola andar e deixou o jogador mais baixo e mais ágil, conseguiu dar a volta nele e manter a bola por dentro do campo. Segundo lance, o Thiago Heleno deu um bote que foi ridículo. E daí o jogador foi pelas costas do Kaique Rocha, que também começou a correr igual um bonecão de poço. Pela altura, ele é igual um maé a álcool no frio, demora a dar partida. Ele não tinha muito o que fazer. Gabriel Verão é um baita jogador, está voltando a jogar muito bem para o Cruzeiro, está demonstrando porque foi um bom investimento. E estamos aí se fudendo, né? Falar o quê? A gente fala da defesa do Atlético há 4 anos, a gente fala das atletas do Atlético há 4 anos, a gente fala desse saber sofrer há 4 anos, a gente fala de mentalidade psicológica há 4 anos, o Atlético nitidamente está jogando esse primeiro tempo com medo. É um gol aí que é um resultado da desorganização defensiva do Atlético. Aquela bola anterior, já desde o primeiro momento, quando o Paulo fala do erro em você tentar esticar uma bola, onde você está com um jogador a menos e você acaba cedendo o escanteio para o adversário, cedendo a posse de bola para o adversário, fazendo com que ele vá para o seu campo de defesa e perceba que você está desorganizado, como foi naquele lance onde a zaga do Atlético deixou a bola que já estava morta para o atacante do Cruzeiro finalizar em gol. Então é uma soma de fatores que vai levando a esse gol, um gol bem trabalhado, bem organizado pelo Cruzeiro, uma bela troca de passas, mas que prova mais capacidades, incompetências defensivas do Atlético do que capacidades ofensivas do Cruzeiro. Apagam, velho. E 1 a 0 para o Cruzeiro no placar, Cruzeiro vai passando, o Atlético para não ensinar a tabela de classificação, o Atlético volta agora. Como é bom, né? Como é bom. Lucas Silva brigou no ataque e permanece o Cruzeiro Romero, atrasa, deixa a bola pelo campo de defesa, prende ela, vai para o ataque, olha um pouco mais à frente e vem trazendo o Cruzeiro Ramiro, tentou o lançamento para o comando, Matheus desviou, Gabriel Verão, cara a cara bateu, estava escrito o gol dos caras, Vou falar, esse lado direito do Atlético está brincadeira, cara. Ali nasceu uma clara oportunidade, todos ficaram dormindo, ninguém tirou, o Verão bateu e o Leolink operou um milagre, permanece no ataque o Cruzeiro, aí o cruzamento, todo mundo dormindo mais uma vez, lançamento, o Verão fechou, cara a cara aí não dá, todas, nem o Leolink, nem o Bento, nem goleiro nenhum aguenta, está 1 a 0 o Cruzeiro, Gabriel Verão, mexe no placar da Transamérica, o seu Kaique Rocha atrasadão, perdido na jogada, está 1 a 0 o Cruzeiro dela. É, a falha maior foi do Kaique Rocha, e nos dois lances, viu Edgar, no primeiro, era só ele fazer o corte, ele tentou proteger, evitar a saída, o atacante do Cruzeiro foi mais esperto, não deixou sair, tocou para trás, mas aí, o Verão chutou e o Leolink espalmou. Na sequência, o Cruzeiro voltou à carga, bola enfiada entre o Kaique e o Leolink, o Kaique durmiu no ponto, deu total condição para o atacante do Cruzeiro, Gabriel Verão, camisa número 30, chutou sem chances para o Leolink, está na frente, o Cruzeiro 1 a 0 aqui no Mineirão. 15 minutos de jogo, 4 arremates do Cruzeiro, aos dois, o Gomes abateu, o goleiro defendeu, o Leolink, aos quatro, uma bola de fora para fora, com perigo, porque passou perto, aos 14h30, o Leolink operou um milagre, para evitar o gol do Verão, a bola voltou, na dividida, alguém falhou, e pegou o Kaique Rocha, para fazer a volta, ele demorou um pouquinho, o Verão chegou primeiro, e colocou no canto, fruto da superioridade do Cruzeiro, nesses primeiros 15 minutos de jogo, no quarto arremate, o Cruzeiro faz, 1 a 0, apesar do Atlético ter tido, três escanteios a seu favor, é um Atlético que levou um susto agora, porque acabou tendo, grandes dificuldades defensivas. Que vacilo, hein, Vincenzo, Kaique Rocha, e Léo Godoyle, o Kaique Rocha, Verão, em Bradil, o Ara bateu, vai marcar, gol, da Cruzeiro, que felicidade, é dele, é de Gabriel Verão, ele aproveitou um vacilo tremendo, aos 14, quase 15 minutos, Kaique Rocha foi lento, para a bola, Verão invadiu a área, olhou o deslocamento de Léo Link, viu o canto aberto, chapou a bola, colocando-a no cantinho, um lindo toque, para abrir o placar, para o Cruzeiro, no lançamento, de William, a bola tocada, pelo Matheus Pereira, chegou atrasado, chegou tarde, perdeu na corrida, o lance, o Kaique Rocha, Gabriel Verão, é o nome do gol, um para o Cruzeiro, zero para o Atlético, Vincenzo. Duas falhas claras, e evidentes, de Kaique Rocha, no lance anterior, gerou chance clara, agora, o Matheus Pereira, encontrou o grande, passe de perna à esquerda, Kaique Rocha, demorou para arrancar, e aí, o Gabriel Verão, fugiu nas costas, toque de perna direita, com muita classe, para tirar do Leolink, e abrir o placar, Gabriel Verão, as redes, para o Cruzeiro, um para a Raposa, zero para o Atlético, no Mineirão. quando o jogador, jogador que tem que dar segurança, é o jogador que falha, e deixa todo mundo na mão, é preocupante demais, e o Kaique Rocha, deixou o Leolink, fazer uma grande defesa, porque falhou bizonhamente, e agora, até dar a volta, tem a balsa lá de Paranaguá, estava mais rápida, tá, Kaique Rocha, numa atuação, horrorosa, nesse último minuto inteiro, gerou o lance do gol, e agora, não chega no Gabriel Verão, o tapa que o Matheus Pereira, deu na assistência, foi coisa linda, mas a falha do zagueiro do Atlético, infelizmente, para o Furacão, foi muito clamorosa, o Cruzeiro, abre o placar do Mineirão, Raposa, tem um a zero, gol de Verão, Dudu. Rapa de cinema, hein, cabe para nós, vamos lá, aqui nós não para, viu, turma, ele está louco, só quando acabar o jogo, ele fez o corte, regulação por parte da equipe do Cruzeiro, o Atlético vem para cima ali, tentando adiantar a sua marcação, sofreu um bocado ali agora, vai trazendo o Cruzeiro, lançamento na frente, deitou naquele dia, regulou, tentou, bateu, gol, gol da equipe do Cruzeiro, sem festa na rede, Malakinha Esportes, com o gol do adversário, rede Malakinha Esportes, a exemplo, do que eu já fiz lá atrás, em uma outra emissora, movimentação, sem, 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 sem festa na rede, Malakinha Esportes, com o gol do adversário, a festa, é do torcedor do Cruzeiro, está liberado ali, agora, contra-ataque, chegou ali, veio a marcação, chegou o Verão, veio todo mundo para cima, a marcação por parte da equipe do Atlético foi errada, portanto, o Verão fazendo o primeiro, um para a equipe do Cruzeiro, zero para a equipe do Atlético, e agora, véi, vou te falar, deu bobeira a zaga da equipe do Atlético, bateu cabeça, Caíque Rocha, todo mundo, saída de bola totalmente errado, aí vem aquela questão, né, acima de tudo, a cobrança em cima de um profissional, aquele cara que atua dentro do gramado, é a atenção, não é verdade? Tem muitas profissões que precisam ter a atenção, já viu um médico numa mesa de cirurgia, não estar atento? Não. Você já viu um policial cuidando do trânsito, não é, sem estar atento? Não. É, verdade? Tem outras profissões aí, que eu posso citar, então a profissão, jogador, atleta profissional, dentro de campo, jogar bola, que é legal, suar, cuidar da saúde, ganhar bem, quem não gostaria, até eu que sou bom, não gostaria, mas enfim, mas tem que estar atento, véi, uma saída errada, gerou tudo isso, e olha que teve um sufoco, foram dois escanteios, foram três bolas alçadas, dentro da grande área, e depois o Verão acabou entrando. Vamos partir do próximo, portanto, também buscando a equipe da FESC, tentando buscar ali. É isso, turma, estão curtindo o vídeo? Curtiram o vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no canal. Vamos lá, turma, se for jogar só no Mineirão, o Cruzeiro ganha até Champions League, hein? É, tem que estar esperto aí, chegou agora para a cobertura, o Massa sentou, tirou, o Cruzeiro consegue recuperar, vem agora, Pereira tocou, bola para frente, chegou a bola colocada para a área, batida, Leolink fez a defesa, rebote e o gol! Gol do Cruzeiro! Vitinho chega ali para a batida, na marca dos quarenta e cinco e quarenta, já nos acréscimos o gol do Cruzeiro, para ampliar o marcador. Vitinho, dois para o Cruzeiro, zero para o Atlético, determinando aí a vitória do Cruzeiro, que vai mantendo cem por cento de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, nos jogos em casa. O Atlético bem tentou, saiu para o jogo, mas acabou tomando o segundo gol, Cruzeiro dois, Atlético zero. Muitas vezes, nesse ano, eu não estou nem falando dos últimos, que a gente cobrou postura dos líderes do Atlético, de cobrar a arbitragem, de cobrar a corta árbitro, não fizeram, foi o treinador sair, vão fazer isso agora, perdendo nos acréscimos? Vai sair, vai sair, olha o Cruzeiro ali chegando para sair o segundo gol, o toque mais atrás, e para Matheus Pereira, devolução pela esquerda, cruzamento, toca para trás, espalma, Leolink, rebote, gol do Cruzeiro. Está reclamando de quê? O cara pediu gol do Cruzeiro, dois a zero, acabou, acabou o jogo. Esquerda, cruzamento para dentro da área, o chute, o Leolink pegou no rebote. Vamos ver ali, não, 22 está certo. Gol do 22, do Cruzeiro. Toruco faz Cruzeiro dois, Atlético zero, olha a velocidade de reação do esquível. Não, e outra, o Atlético manteve a coerência, o Atlético tem estabilidade nesse campeonato, porque tomou gol nos acréscimos de novo. Alguém me alcança no meu celular ali? Eu preciso mandar uma foto do meu cu para alguém. Boa notícia, dá para fazer um meme, dos a pele deitado dentro da área ali, enquanto a bola está entrando em campo, vai render bastante view, acho que é bom. Por isso que eu quero meu celular. 2 a 0, Cruzeiro, acabou o jogo praticamente, a vaca foi para o Brejo. 45 e meio, o Cruzeiro atacando, o Matheus Pereira recebeu, na intermediária, pelo ataque, olhou passando, bola boa, Barreal foi para a linha de fundo, brigou no pé de ferro, ganhou, atrasou, o Matheus Pereira está na área, para Barreal, mais uma vez, caminho livre, cruzou, ele é o gol aí, o desvio, o Leolink salvou na primeira, ela sobra, Vitinho, gol dos caras. Ai, coitado do Leolink, 46, fecha a conta, Vitinho mexe no placar da Transamérica, 2 a 0 para o Cruzeiro. Se o Leolink estiver por lá, ele vai dar o detalhe. Não está, 2 a 0 para o Cruzeiro, Vitinho, e agora fecho. Termina o jogo, o Furacão perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro, vá, vá. No momento que eu até jogava melhor, né, sufocava o Cruzeiro, apesar do erro do treinador, de ter tirado o, de ter mudado o lado, o Leolink defendeu, ninguém vai no rebote, é impressionante, né, bate ao cruzamento da esquerda, a batida, o Leolink defende, quem está junto com ele ali para defender, é o Zapeli, e a zaga não vai para o rebote, para quem vai é o Zapeli, aí o Kaique Rocha chega atrasado, o outro parou, e o Vitinho que entrou agora, faz o gol, o segundo gol do Cruzeiro, e fecha o caixão do Atlético, e vem de fazer gol nos acréscimos, o Atlético gosta de tomar gol nos acréscimos do jogo, primeiro gol do Vitinho, mais seis, é isso, 20 anos? Exatamente, tivemos a 51, e o Thiago Elano ficou muito irritado com o tempo de acréscimos, pelo jeito, pedia mais tempo para o Atlético tentar empatar a partida. É, talvez seja hoje o dia do Atlético, foi para tomar mais um gol, o último minuto, contra o Flamengo foi mais sete, depois mais um deu mais oito, contra o Botafogo foi mais oito, e agora é que o Atlético está atrás do placar, com o Seiras, inclusive com o Kera, vai lá você primeiro. Aí Mateus Pereira, lá vem o Cruzeiro, lance perigoso, olha o chance do Cruzeiro, a bola sobrou, gol! Gol do Cruzeiro! É de Álvaro Barreal! Vitinho, na verdade fez o gol, a bola sobrou para ele, ele insistiu na jogada, acabou tirando a camisa, Vitinho pegando a sobra da bola na pequena área, eu dizia, talvez fosse o dia do Atlético marcar, a bola sobrou ali na grande área, e o Cruzeiro marca o segundo gol, na jogada que veio da esquerda, Mateus Pereira com Barreal, a bola tocada, Vitinho tentou uma vez, na volta ele pegou o rebote, bateu alto, a bola subiu, entrou na parte superior da meta de Léo Link, foi para o fundo da rede, Vitinho é o nome do gol, dois para o Cruzeiro, zero para o Atlético, Vincenzo! Cuca deixou o Atlético, e a melancolia permaneceu, a agonia de tomar mais gols nos acréscimos, fica no furacão, Vitinho, depois de boa jogada pelo lado esquerdo, e grande defesa de Léo Link, chegou com a perna direita, para completar, para o fundo das redes, A culpa é dele ainda? Primeiro gol como profissional cruzeirense, Vitinho, as redes para o Cruzeiro e para matar o jogo, dois para a Raposa, zero para o time do Atlético. Mérito de um Cruzeiro que foi muito incisivo em conseguir marcar, em conseguir segurar essa vantagem, e que procurou contra-ataque, procurou escapadas principalmente com o Barreal, que recebeu o passe do Matheus Pereira, fez o cruzamento, o Vitinho foi impedido pelo Léo Link na primeira, na segunda o garoto marcou, pela primeira vez como profissional, como destacou o Vincenzo, pior para o Atlético, que não conseguiu concretizar em gol, uma melhora no segundo tempo, um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de presença no campo de ataque, não fez, levou, de novo nos acréscimos, de novo o Atlético vai sair de campo sem a vitória, Dudu. E a bola acabou saindo, deu apenas o início lateral. João Cruz foi para cima, e um Arthur marcou ali, na marca de 45, 45 minutos, temos acréscimos, pintou acréscimos ali, ainda não, movimentando para você, 45 minutos de marro, é o segundo tempo. Agora sim, agora sim, 45 mais 6, Meirinha? 51. Boisa linda, boa ideia. Tira a calculadora daí, Cláudinho Santos, daqui a pouquinho girando, microfone da Rede Malaguinha, os portes abertos, para você tocar a bola, meteu a cabeça na bola, livre o corte, a bola volta, recuperando, tentou ser igual do Zé Vitor, acabou seu atrapalhudo, é a vez da equipe do Zé Vitor, tem tudo lançamento na frente, o Matheus Pereira pela esquerda, com o ataque, veio a marcação de dois para cima dele, protegendo sem falta aí não, ele tentou, buscou, tentou o lançamento, buscou para a perna direita, rolou na grande área, Marial está pedindo, tentou, viu o quarto, vem no caminho, a bola voltou, tentou de primeira, bateu para o gol. O jogo estava interessante. É gol, é gol da equipe do Cruzeiro, sem festa na rede, Malaguinha Esportes, com o gol do adversário. Chegou com tudo na marca de 46, chegou Vitinho ali, livre, leve e solto, acreditou na jogada, o que o Atlético deveria fazer, a equipe do Cruzeiro fez. Aí, portanto, dois para a equipe do Cruzeiro, zero para a equipe do Atlético. Do que estava esperando, portanto, a equipe do Atlético, buscar, né, o gol de empate, tentou, mas não conseguiu. Aí, portanto, para você, ele, Vitinho, no contra-ataque rápido, por parte da equipe do Cruzeiro, e aí, acaba fazendo o segundo gol. Portanto, dois para a equipe, dois para a equipe do Cruzeiro, zero para a equipe do Atlético. E é uma coisa assim que, não sei, cara, parece que está faltando um pouquinho de união, faltando um pouquinho de raça, faltando um pouquinho de garra, faltando um pouquinho de respeito ao ano do centenário, e eu acho que está faltando um pouquinho de cada coisa aí, viu? Não sei você, torcedor, porque quem tem direito de reclamar é você, né? A imprensa mídia, na minha humilde forma de ver, como é que nós vamos reclamar? Eu não tenho o que reclamar, né? A gente quer o melhor sempre em trazer a emoção. Está aí o Vitinho, o Portanto. Vai ter que reclamar, sim. Como é que vai melhorar, então? Eu tenho. E se não me falha a memória lá, é o primeiro gol dele, do Vitinho aí, que chegou na equipe do Cruzeiro. Aí, portanto, daqui a pouquinho a matemática... E é isso, turma. Curtiram o vídeo? Eu peço para vocês deixarem o like. Dá muito trabalho. Continue ajudando aí o vídeo, compartilhando, se inscrevendo. Vamos fazer o canal junto, turma. Compartilha. Vitória do Cruzeiro tem que compartilhar e deixar o like. Valeu. Falou. Fui. Fui.